A Ucrânia planeia aumentar a produção de drones FPV para um milhão de unidades em 2024, utilizando pequenas oficinas clandestinas espalhadas por todo o país. A medida surge como uma resposta à falta de financiamento de defesa dos Estados Unidos e à escassez e alto custo de sistemas de artilharia e mísseis, de acordo com o The Wall Street Journal. O Wall Street Journal observa que a Ucrânia está a tentar compensar a escassez de munições causada pela ausência de ajuda militar dos Estados Unidos. Isto envolve a criação de um exército de um milhão de drones explosivos com funcionalidade FPV. O artigo destaca que a Ucrânia não consegue atualmente produzir sistemas de artilharia e mísseis na escala necessária. Levaria anos e bilhões de dólares para atingir essa capacidade. Em vez disso, o foco está na produção de drones que possam ser montados a partir de componentes disponíveis comercialmente, cada um custando algumas centenas de dólares. Oficinas próprias estão surgindo em toda a Ucrânia, produzindo milhares de drones FPV todos os meses. Uma dessas empresas, que emprega cerca de 20 pessoas, pode fabricar aproximadamente 3 mil drones FPV por mês. Estão em andamento planos para aumentar a produção para 10 mil drones por mês em breve. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, anunciou que a Ucrânia planeja produzir centenas de milhares de vários tipos de drones este ano. O major-general das Forças Armadas da Ucrânia, Dmitry Marchenko, enfatizou que é impossível substituir totalmente a artilharia por drones, uma vez que a artilharia executa tarefas que a maioria dos drones FPV não consegue realizar.